Abertura E entendo muito bem a fúria do Heitor Que pouca vergonha do Estevam Deixar essa mulher entrar lá em casa Mas esse casamento não vai se realizar Porque nós vamos impedir Não vamos permitir que Estevam entregue nossa fortuna A uma mulher qualquer Nós não vamos permitir Alba e Carmen estão furiosas E o Heitor está muito sério, falou com ele? Não, não, não houve oportunidade Não é o momento Estevam, quero te fazer uma pergunta Pode fazer Você ama a Ana Rosa? Não, meu Deus Ela me atrai e sinto muito afeto por ela Mas nunca vou amá-la como a minha esposa Então? Eu tenho tentado ser um bom pai E acho que consegui quase em tudo Meus filhos já cresceram Não precisam mais de mim como antes E a solidão me pesa Pesa e pesa muito Por isso Simplesmente quero ter uma companheira ao meu lado Por acaso não tenho direito? Você tem todo o direito de ser feliz Você tem todo o direito de ser feliz E se a Ana Rosa é sua felicidade Eu vou falar com seus filhos para que eles entendam Eu prometo Na verdade você é como um filho para mim, Leonel Obrigado pela compreensão Eu te vejo como um pai, Estevam Como o pai que perdi Quando eu era um menino Se não tivesse sido por seu carinho e seu apoio Eu não sei o que seria de mim quando eu fiquei órfão Se lembra dos seus pais? Ah... Do meu pai vagamente De quem eu não me lembro de mamãe Patrícia Se não fosse pelas fotografias que eu tenho dela Não teria nem ideia de como era Quando penso Que morreu tão jovem naquele trágico acidente Me dá até raiva da vida Para te proteger Não disse que na verdade sua mãe morreu assassinada Mas vai chegar o dia que terei que dizer a verdade Vamos Ai, tio Evandro Sabe o que que é? Eu estou com um grave problema Eu tenho que te falar Porque eu não me atrevo a dizer para ninguém Nem sequer para o meu pai Não, não me diga Estrela Na certa se trata de um homem, não é? Bom, pois meu conselho é Que não dê nenhum centavo Nem aceite as chantagem Que aprenda a ganhar dinheiro com as próprias mãos Que não é nada fácil É, mas não se trata disso Não? Tio Eu preciso que me empreste dinheiro Dinheiro vivo? Dinheiro Não está falando sério Não é verdade Olha, eu te adoro mesmo Você não sendo nada minha Me chama de tio Pelos anos que eu já sou amigo do seu pai Não somos nada Não tenho família Não tenho ninguém na vida Eu sei, tio Além do mais, para que você quer esse dinheiro, minha filha? Ai, para comprar uma roupa nova para você Porque já há 20 anos está usando a mesma, tá? Sua menininha trevita Sua menininha trevita Sua menininha trevita Por quê? O que fazer aqui? Ah, Estevão, eu só queria... Ok, depois falarmos Eu vou embora daqui Eu também Ei, 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 ei Vocês não vão a lugar nenhum Nós estamos aqui para homenagear a memória da mãe de vocês Nada mais além disso deve interessar. Que falta de vergonha dessa tal fulhana. Aparecer na igreja neste dia. Não consigo acreditar. É, e com esse traje, nossa. Eu acho que é muito errado que essa Ana Rosa, ou como se chama, tenha a cara de pau de ter vindo aqui depois do que houve ontem à noite. É ou não é? É uma descarada. Agora, nós vamos descobrir como afastá-la do Estevão. Para sempre. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos. Alba. Carmen. Estevão. Fábio. Bruno. Daniela. Demetrio. E Evandro. Entre eles está o assassino. Um deles assassinou a Patrícia. Também suspeita do seu marido, Maria. Suspeito de todos. De todos eles. Víveme sem medo agora. Que seja uma vida ou seja uma hora. Não me deixe de... Estevão será um de vocês. Abr нож como se animou�mente.